Quem chega agora é a Caete, que mostra os bastidores da gravação do clipe da banda Sunga de Pano, com participação de Léo Santana, ex-vocalista da banda Parangolé. Gente, isso aqui tá bombando. Esse clipe promete. E claro que eu vou mostrar tudo com exclusividade pra você do nosso jornal Adolterosa. Olha aqui, o tanto de mulher reunida pra gravar esse clipe. Aliás, só mulheres lindas, né? Você vê que não tem nenhuma mulher feia aqui, gente. Feia aqui sou eu, é exótica. Você sabe que a música chama o que elas gostam, né? Diz que é de homem safado. Isso é verdade? Ah, às vezes, né? Olha essa que para. Para tudo, porque essa que chegou, aconteceu, bateu um cabelo e foi embora, causando um furor. Seu nome? Camila. É verdade que você também é aquela que gosta do homem mais safado, como a música fala, o clipe com exclusividade, ou você gosta do homem mais quietinho pra casar? Eu queria gostar do pra casar, mas... Tá difícil, Camila? Tá. Gente, eu ainda ganho pra isso. Olha aqui. Carninhos Brenha e Léo Santana. Dá um beijo aqui, cada um de cada lado, pras meninas morrerem de ódio. Obrigada, Brasil. É isso que acontece, quando a pessoa não é bonita, mas faz a diferença. Como é que foi esse encontro de Minas com Bahia? Quem teve a ideia? Pô, quem teve a ideia foi o Sunga de Pana. Recebemos uma música, que escutamos a música, o que elas gostam, falamos, pô, é Léo Santana, tem que cantar com a gente. Você tem uma relação muito forte com Minas Gerais, que te ama, né? Lá Lás com o Brasil, mas Minas também tem um lugarzinho especial. Demais, demais. Na verdade, o Sunga de Pana me fez matar um pouco a saudade daqui de Minas Gerais, né? É, tem um tempo que eu não me apresento aqui. Meu último show ainda foi sim, nasci a Brasil. E eu tô muito feliz com o convite do Carlinhos e toda a galera do Sunga de Pana. O negócio é esse que elas gostam, é de homem safado, de homem cachorro. Ô, gente, o que que é isso? É realidade. Elas gostam é disso mesmo, você não gosta não? Você, então, não tenho tipo, eu tenho pressa, eu não conto, gente, eu tô tão desesperada. Dá uma rotada, dá um close nela. E olha só, os figurinos, já percebi que os figurinos são o quê? Todos bem justos, pra mostrar o corpão e tal. Minha filha, você come o que é alface? Eu como tudo. Então, ódio disso, quando vocês falam que come tudo. Mentira! Juro! Come tudo, uma feijoada. Muito! A caixa de Léo Santana do Parangolé, você ficou assim, mais admirada ao vivo ou na televisão é melhor? O que que você achou? Não, ao vivo é muito melhor, né, Caete? Beijo, até semana que vem com essas mulheres lindas. O que que é uma mulher bonita? Ui, Bob, sobe! A gente se vê semana que vem, porque eu não tô boa não, hein? Tô ótima! Ai, da próxima vez me leva pro lugar que tem mais uma mulher, anda!